O presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou ontem o projeto, a lei que cria o Vale Gás para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, as famílias de baixa renda, pelo período de cinco anos. A nova lei está publicada no Diário Oficial da União e vem ao encontro do impacto no orçamento familiar ao comprar um botijão de gás. Desde o início deste ano, o gás de cozinha já aumentou mais de 30%. O valor do auxílio a ser repassado para as famílias será estabelecido pelo SLP, Sistema de Levantamento de Preços da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, levando em consideração o preço do botijão nos últimos seis meses. Famílias inscritas no programa Cade Único terão direito ao auxílio. Será pago o equivalente a 50% da média do preço nacional do bujão de gás de 13 quilos. As famílias em situação de vulnerabilidade receberão o valor a cada dois meses. O programa é destinado às famílias com renda familiar mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo ou que morem na mesma casa de quem recebe o BPC, Benefício de Prestação Continuada. O governo utilizará a estrutura do Auxílio Brasil para fazer os pagamentos do auxílio gás. A operacionalização do programa social deverá ser feita pela Caixa Econômica Federal. Famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência e mulheres responsáveis pela família terão preferência para receber o benefício. Para a população, o auxílio já era uma súplica diante do preço do botijão que assusta. Tá precisando? Muito! Pra quem tá desempregada ia ajudar e muito. Vai estar muito caro aqui? É um absurdo. Não tem nem condições de pensar em comprar um gás. Você tem que economizar o máximo, porque senão não dá. Eu também tô brisando. Quando acaba o gás já dá aquela dor de cabeça, não dá não? Dá, vixi, tá muito caro também.